E aí, manos! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car. Galera, hoje, 6 da manhã, vamos começar a desmontar o motor do nosso carro. E aí, galera, há uns dois vídeos atrás, estávamos fazendo o rali, e estávamos fazendo bem o rali. E eu acabei quebrando o motor do carro. Só que não foi durante o rali. Foi voltando para a cidade, para deixar o carro lá. Pois é, deu tudo que podia de dar de errado, deu. Acabei explodindo o motor do carro. Acontece, faz parte. Não é para acontecer, mas, né, já que aconteceu, vamos arcar, vamos desmontar e vamos renovar peça por peça desse motor aqui. Se não tem jeito, vai ter que ser isso mesmo. Vamos baixar isso aqui, já vamos prender o motor do carro, tirar as peças, tudo. Cara, isso dá trabalho fazer, velho, dá trabalho. É um processo demorado aqui no jogo fazer esse tipo de coisa. Mas faz parte, né? Tem que puxar mais para trás isso aqui. Ih, cadê os ganchos? Não apontou ainda, cadê o gancho disso? Ah, está na parte da frente, vou ter que levantar um pouquinho. E aí, ó, gancho, gancho é bom, né? É, está certo, gancho. Está ali, prendeu, vamos ver a chavezinha número 10. Beleza, chavezinha número 10. Bom, galera, é isso aí, vamos começar desmontando esse motor então, né? Tirando ele e... Cara, comprar as peças do carro, não tem jeito, né, galera? Vamos ter que gastar um pouco aí, faz parte. Acontece muito nesse jogo. Cara... Botou certo isso, velho. Não acredito. Primeira vez que bota certinho assim. Que doideira. Ih, cadê o outro? O outro é lá atrás? Ué. Onde fica o outro? Aqui. Pronto. Motor está preso, agora é só levantar. E é isso aí, galera. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, né? Se inscrevam aí no canal. Isso dá bastante apoio, dá bastante força para a nossa comunidade crescer quando vocês se inscrevem. Beleza, galera? Também deixa aquele dedãozão no like. O dedão no like ajuda muito a dar engajamento para o vídeo. É muito importante isso, né? Para o canal poder crescer, para o canal poder se desenvolver. E eu continuar trazendo mais e mais conteúdos aqui para o canal, galera. Então deixa aquele dedão no like. Beleza? Estoura esse dedão aí no like. E, manos, não se esqueçam de deixar um comentário aí importantíssimo também. Se vocês estão gostando, se vocês têm alguma dica para dar. Se vocês têm algum mod que eu quero que eu traga. Enfim, galera. Qualquer comentário aí, né? Já ajuda bastante também nos engajamentos. Valeu? E não esqueçam de acionar os seus notificações, manos. Porque sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. Beleza? E acionando o sininho, vocês ficam sabendo sempre quando tem vídeo. Olha o motor subindo. E não se esqueçam, né, manos. Tem live nas terças e nas quintas-feiras às 8 horas da noite de My Summer Car. Não é esse save, tá? É um save próprio para live que eu tenho ele. Beleza? Para não dar confusão com esse aqui. Então são backups que eu tenho dos meus dois saves. Da gravação e da live. Agora, bora lá atender o telefone. Coisa boa, hein? Quer ver que é da fossa? Mais um de fossa. Não. Seu pedido chegou. Que pedido? Caraca, eu não lembro de ter pedido nada na remoral. Eu pedi alguma coisa? É, isso aqui tudo eu já tenho. Tenho, né? Pera aí. Deixa eu olhar o carro. Tenho. O que foi que eu pedi, então? As rodas? Ah, eu posso ter pedido roda. Eu acho que foi as rodas que eu pedi. É, isso aqui não nada eu pedi. Isso aqui tudo eu já tenho. Está instalado também. Eu instalei o volante do motor? Instalei o volante do motor. É. Ah, isso aqui é bacana, hein? Isso aqui eu realmente poderia pedir. E as anteninhas, né? As anteninhas deixam o carro... Sei lá. Acho que eu vou pedir aquelas antenas para botar no carro. O que vocês acham? Vamos pedir essas antenas? Beleza. Vamos trazer esse motor para trás. Aí, galera. Olha aí. Olha o estrago desse motor. Olha esses buracos aqui no bloco. Olha isso. Cara. Está muito estourado o bloco do motor do carro. Nossa, que bug doido. Olha só. Enfim, né? Eu vou botar isso aqui no chão. Que agora eu vou... Abrir esse motor inteiro. Tem muito o que fazer. Bora lá. Tchau. 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 Bom, galera. O motor está completamente desmontado. E olha o tamanho desses buracos aqui que tem no bloco. Gigantesco. Caraca, velho. O motor está destruído. Motor, né? O bloco do motor está destruído. É, joga essa coisa para lá mesmo. Enfim, está desmontado, né? As peças reaparecem lá no nosso mecânico. Então, vamos pegar nossa vanzinha. E sim, bora para o mecânico. Para a gente poder, então, finalmente, comprar as peças do nosso carro, né, galera? Porque, vou contar uma coisa para vocês. A coisa está feia ali, hein? Em compensação, nossa, o motor vai ficar zero, né? Motor refeito do zero. Vai estar inteiraço, impecável. E eu tenho pouco combustível. Vou ter que passar na cidade para abastecer. É, beleza. Vamos lá. Vamos mudar esse rolê, então. E bora, né? Bom, galera. Já passei aqui na cidade. Vamos, bora lá para o nosso mecânico, então. Para resolver o BO. É, rapaziada. Não vai ser barato, né? E eu, como vocês podem ver, eu não tenho muita grana, não. Eu tenho 10 contos. Tomara que 10 contos seja o suficiente para resolver o BO todo, hein? Se bem que eu preciso focar em duas coisas, né? Principalmente. Bloco e pistão. Esse é o foco. Depois que eu comprar bloco e pistão, eu posso comprar o resto todo novo. Se sobrar dinheiro. Porque, real... Ai, caixa de câmbio. Caixa de câmbio é certo que eu vou trocar, porque a caixa de câmbio sempre dá ruim. Sanaba sempre estraga. Não tem uma vez que a caixa de câmbio não estraga nesse troço aqui. Ainda mais que, né? Eu engasgo o carro várias vezes na troca de marcha. Então tem esse detalhe. Vai fazer as coisas... Arranhar a caixa. Sempre nesse detalhezinho, né? Vai fazer o quê? E depois, né? Mandar desamassar o carro. Deixar o carro todo desamassado inteirinho. Zerado. Aí, 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 aí. Passei reto, velho. Não acredito. Não acredito. Que eu caí com a voa dentro da coisa. É sério que eu caí com a voa dentro d'água. Mas, pior que a voa não vai ligar. Quer ver só? Não dá nem ignição. É, lasco. Cara, eu não acredito que eu passei reto, velho. Eu tava tão devagarinho. Ah, mas nem empurrando isso aqui eu vou conseguir agora. Ih, me ferrei. Vou empurrar, vai. Olha, eu consigo empurrar. Será que eu empurro pra cá ou empurro pra lá, hein? Cara, eu vou tentar empurrar pra onde tá mais perto primeiro, né? Sem complicação. Vamos tentar tirar ela d'água empurrando pra cá. Caraca, que burrada, irmão. Vai. Não, não é pra empurrar de lado, não. É pra empurrar, sim. Sério, não tem força. Ha! É, BO total. BOzão aí. Vã parou dentro d'água. Que maravilha. Isso aqui é BO, galera. Isso aqui é BO. A pior é que ali é mais baixo, mas eu não sei se eu vou conseguir empurrar. Se eu conseguir botar ela de lado aqui... Se eu conseguir botar ela de lado já é um bom começo, na real. Ó, a roda dianteira eu consegui tirar d'água. E a traseira? Vamos ver, né? Tomara que dê certo esse BO aqui. Tá, a traseira... A traseira tá fora. A dianteira... A dianteira... Tá fora também, praticamente. Cara... Talvez eu tenha conseguido me livrar disso aqui, hein. Talvez. Vamos ver se já não liga. O motor dela já tá fora d'água. Fecha a porra da porta, caramba. Ligou. Vai, 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 vai. Consegui tirar a van d'água d'água. Ali, velho. Agora o problema é subir. Preciso achar um lugar pra subir. Fecha essa porta. Aí. Ah, não. Não, 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 não. Sem essa que eu vou cair na água de novo. De algum jeito eu vou cair fora daqui. Nem que seja devagarinho. Bora, vô. Vai. Ah. Vamos, 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 vamos. Aí. Cara. Me safei de uma bela de uma encrenca empurrando. Tô todo torto, mas não dá nada. Depois eu resolvo isso. Já tô chegando mesmo onde eu preciso. Aí, aí, aí. E o bom que o combustível tá ali ainda. Não perdi combustível por ter caído. Nossa, que B.O. Tá louco. Vamos fazer nossas compras de uma vez aqui e voltar pra nossa garagem. Aí. Freiei. Desliga. Caraca, velho. Por aquela ali eu não tava esperando. Cara, eu nem tava rápido, velho. Eu tava devagar e consegui cair onde eu não devia. Inacreditável. Bom. Vamos. Cadê o bloco? Ué. Onde é que tá o bloco? Caraca, não apareceu o bloco. Será que faltou tirar alguma coisa do bloco lá, velho? Ah, não pode. Ih, lascou. Vou ter que ver. Vou ter que ir lá ver se faltou tirar alguma parte do bloco. Galera, não sei o que aconteceu. Mas o bloco do nosso motor não apareceu aqui. E olha que eu tirei tudo que tinha lá, hein. Até que deu só os pistões. Nossa, já deu meu pau aqui. Só em pistão já foi meu conto. E não apareceu o bloco do motor aqui pra comprar. Será que o bloco do motor a gente tem que... Tem que trazer pra cá pra consertar em vez de comprar um novo? Ah, não pode ser. Pior que eu não lembro. Eu não lembro de ter me desmontado o carro e ter aparecido no bloco do motor novo aqui. Eu tô achando que precisa trazer o bloco pra cá pra conserto, hein. Ah, pior que agora eu não lembro mesmo. Caixa de velocidade. E isso daqui também. Nossa senhora. Meu dinheiro esvaiu. Acabou a grana. É muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Cara, o que mais? Bomba d'água sempre estraga. Alternador. Motor de partida. Bomba de combustível. Eita. Bom, também não dá pra reclamar, né. O carro vai ficar 100%. Eita, carambola. Pega, rapaz. Por que eu não tô querendo pegar isso aqui? Aí. O carro vai ficar 100%, pelo menos, hein. Tem esse detalhe. O detalhe é o bloco, velho. Porque o que não apareceu é o bloco do motor, eu não sei. Eu vou salvar o jogo. E vou ver o que que aconteceu. Pode ser que se eu salvar, aparece o bloco do motor ali. Pode ser que esteja bugado o bloco. Ou eu tô muito errado e o bloco não tem como comprar o novo. O que eu vou precisar fazer... Disco de embreagem, já compra também. Já compra isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pronto, comprei tudo. Caraca. Comprei todas as peças. 10 conto e eu vou comprar tudo. Vou deixar tudo na van. E eu gostaria de saber por que que não apareceu, né. Muito estranho não ter aparecido o meu bloco aqui. Opa. Será que o bloco do motor aparece no ferro velho, mano? E agora? Eu não tenho a mínima ideia. Tá tudo aqui. Beleza. Eu vou salvar o jogo, gurizada. E ver se o bloco do motor aparece. Porque eu não sei o que que pode ter acontecido. Galera, voltei. Salvei. E voltei. E vamos ver agora se as nossas partezinhas estão aqui mesmo, né. É bom verificar. Tá aí, tudo novinho. Mas vamos dar uma olhada. Deixa eu ver se apareceu no... Ah, tá aqui, ó. Agora resolveu aparecer. Tá. Nossa, dois conto. Esse é caro. Mas ok. Tá aí. Compramos tudo o que era necessário para remontar o nosso carro. Galera, todas as peças são novas. Não tem nada, 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 nada faltando. E é agora que esse carro vai ficar mais monstro do que já era. E eu preciso voltar para casa de novo com urgência. Porque a nossa sede está começando a chegar perto do vermelho, né. Para variar. É sempre assim. Tá. Vamos lá. Nosso cinto aí. Vamos ligar nossos farolzinhos. E bora, né, rapaziada. Beleza, manos. Chegamos. Eu vou deixar a van aqui meio atravessada mesmo. Que fica mais fácil de pegar as peças. Vamos. Ai, eu detesto esse troço que fica... Esse limpador vou botar no lugar errado, na moral. Tá louco. Que troço chato, velho. Oh, caramba. Aí. Esse limpador não tinha que ficar naquele lado ali. Ah, bizarro ficar ali. Tá louco. Tá aí todas as peças. Beleza. Vou botar mais para cá. Galera, é o seguinte. Eu vou ficando por aqui nesse episódio. Tá. Recuperamos, então, a van do banhado. Pois é. Recuperamos a van. Compramos as peças do nosso carro. Tá tudo feito. Agora só falta começar a montagem e botar ele de volta para andar. Sobrou só R$867. Uma micharia, porque a gente tinha R$10. Desconto, né? Não sei que pedido esse que o Temer está falando. Mas, enfim, né? Galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, acionar as suas notificações, né? E se inscrever no canal, vamos. Valeu e até o próximo vídeo.